Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso habitual encontro semanal de comentário à lição da Escola Sabatina. Estamos quase a chegar a meio do estudo do livro de Apocalipse. Vamos entrar agora na lição 6, que vem na sequência, claro, de todas as outras que já falámos atrás. Mais uma vez temos aqui o pastor Paulo Cordeiro, muito obrigado por estar aqui, que nos vai ajudar a estudar este assunto fascinante, que tem a ver essencialmente na lição desta semana com o capítulo 7 do livro de Apocalipse. Mas primeiro vamos pedir a benção de Deus com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós temos plena consciência, Senhor, de que estamos em terreno sagrado, porque estes assuntos são muito importantes para a nossa compreensão, para a nossa vivência como povo remandescente nesta época da história do mundo. E suplicamos, Senhor, de uma forma muito especial que o Teu Espírito, Senhor, nos possa ungir, porque queremos que aquilo que possa ser aqui dito possa estar em plena harmonia com a Tua vontade e possa servir para edificação espiritual de todos aqueles que nos ouvirem, a começar por nós mesmos, Senhor. Abençoa-nos, pois, que o Teu Espírito, que é o Espírito da Verdade, que Tu prometeste, nos queria conduzir a toda a verdade, nos possa realmente conduzir na explanação da verdade deste tema tão importante. Ajuda-nos, pois, Senhor. Tudo isto nós Te pedimos e pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, na semana passada nós tivemos um estudo acerca dos selos. E, embora o título da lição da Escola Sabatina fosse os sete selos, na verdade falámos apenas a cerca de seis. Mas não vamos falar hoje do sétimo. Porquê? Porque na ordem em que o livro está redigido, há como que uma pausa, pelo menos na redação, não é? Um parênteses. Um parênteses para introduzir um outro assunto que o autor, o pastor Ranco, deu como título o povo de Deus selado. Ou seja, não falaremos do sétimo selo, mas falaremos de alguém selado. Ou seja, na sequência do estudo dos seis primeiros selos, temos agora o povo de Deus selado. Há, portanto, aqui um interrégnio que é também cronológico, portanto, obedece aqui uma ordem de tempo, que depois, por sua vez, nos vai transportar isso sim para a abertura do sétimo selo, que isso falaremos na próxima semana e não agora. O povo de Deus selado, estamos a falar claramente de algo que está à frente no nosso tempo ou algo que já podemos experimentar agora de alguma forma? Boa pergunta. Eu já ia responder, mas a pergunta obriga a uma resposta dupla. É assim, falando do selamento, vamos começar por aí. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nessa altura, cada um de nós é selado. Ok? Temos textos a provar isso mesmo, por exemplo, em Efésios, no capítulo 1, e esse texto é claríssimo, porque o texto fala por si, ao falar que quando nós recebemos o Senhor, portanto, em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim, Em quem também vós, depois que ouvisteis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também querido, nele quem? Nele, em Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Portanto, cada pessoa, ao aceitar Jesus, ao crer nele, ao aceitar o evangelho da salvação, é selado. Versículo 14, o qual, portanto, esse Espírito Santo que nos é dado, não é? O qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade. Ou seja, o que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer? Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, quando nós aceitamos o evangelho da nossa salvação, então, nós recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito do Senhor que nós recebemos é um penhor, ou seja, o que é que significa a palavra penhor? Vamos imaginar, por exemplo, que eu quero fazer um negócio contigo, eu não tenho agora o dinheiro para poder pagar, e eu peço a ti o fornecimento, por exemplo, de material, mas eu dou-te um penhor, e esse penhor é a garantia que eu te vou pagar, ou seja, é algo que te faz deixar tranquilo, que, pronto, o facto de eu não ter pago, literalmente, não quer dizer que eu não vá pagar. Como quando comprámos uma casa e pedimos dinheiro à banca, damos de penhor a própria casa para a banca garantir que vê o seu valor ressarcido, não é? Olha, por exemplo, uma vez aconteceu-me, só me aconteceu uma vez, eu fui a uma estação de serviço para pôr combustível no carro, e quando ia para pagar é que vi que não tinha o cartão, não tinha dinheiro, nem tinha o cartão de débito. E fiquei, obviamente, muito aflito, e então o que é que eu fiz? Deixei o meu, na altura ainda se usava o bilhete de identidade, não é? Agora já é o cartão de cidadão, deixei o meu bilhete de identidade, portanto, lá, e disse, olha, eu vou a casa e depois venho aqui, e a senhora que lá estava confiou, porque eu deixei lá, repara, é um documento importantíssimo, então aquilo que eu deixei lá foi um penhor, e depois, quando eu trouxe o dinheiro, claro, eu dei o dinheiro e a senhora devolveu-me o... É essa a imagem que está aqui. É esta a imagem, ou seja, o Espírito Santo é já o penhor, como diz Paulo, ele usa mesmo, é o penhor da nossa herança, ou seja, é já a garantia de que a salvação eterna é uma certeza, mas nós ainda não temos a salvação eterna na mão, ou seja... Ratificada. Exatamente, portanto... Mas aqui no versículo 3 do capítulo 7, fala de um selamento dos servos de Deus na testa. É isso mesmo que estamos a falar, ou trata-se de um diferente? Não, não. Há este selamento inicial, era aí onde eu ia chegar, há este selamento inicial que ocorre a quando da conversão de alguém. Este selamento, que é descrito em Apocalipse 7, é uma confirmação da pessoa na verdade. Definitiva, neste caso. Confirmação definitiva. Por exemplo, aqui na lição de domingo da nossa semana, quando fala aqui, portanto, no selo na testa, diz assim, no tempo do fim, o selo na testa é dado ao fiel povo de Deus. Ou seja, este povo já teve que demonstrar a sua fidelidade. E depois acrescenta, não é uma marca visível colocada na testa da pessoa, mas como diz Ellen White, significa a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Isto vem escrito em eventos finais, no capítulo 15, o que é o selo de Deus. Portanto, este selo descrito em Apocalipse 7, é confirmação na verdade, porque, reparem, depois da pessoa viver a sua conversão, a pessoa passa por muitas provas. Há um processo. E nessas provas pelas quais passa, a pessoa pode vacilar. Quantos não têm vacilado e têm ficado pelo caminho. Receberam, portanto, a salvação no momento da sua conversão, mas, entretanto, perderam a salvação. Por isso é que o Senhor, por exemplo, em Apocalipse 3, numa das mensagens às sete igrejas, diz lá, por exemplo, em Apocalipse 3, 11, isto é na mensagem à igreja de Filadélfia, diz, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens. Não está aqui a dizer que tens que conquistar algo. Não, só tens é que conservar aquilo que tu já tens. O que é que tu já tens? Tens a salvação. Então, guarda a salvação. Não a deixes perder. Porque aquele conceito muito evangélico, de uma vez salvo, salvo para sempre, é um conceito errónio. Ou seja, depois de eu passar pela conversão, de receber como uma graça, que é sempre, salvação é um dom gratuito da parte de Deus, depois de eu receber esse dom, eu posso perdê-lo. Assim como quando eu recebo um presente de alguém, eu posso perder esse presente de meia-dado. Então, o conselho de Deus é para que eu conserve o que tenho. Então, depois de todo um processo de santificação, ou seja, reparem, há a conversão, e a conversão é que podemos comparar, e bem, com a justificação, somos justificados, ao sermos justificados, que é a obra de um instante, inicia-se o processo de santificação. Agora, no final, digamos assim, desse processo de santificação, para esta geração aqui, vai haver um selamento, ou seja, é a confirmação de que aquelas pessoas passaram pelo processo genuíno de santificação, o seu caráter está amadurecido, elas estão intelectualmente e espiritualmente confirmadas na verdade, e o Senhor põe o selo. Portanto, quem é que põe este selo? Bom, é o Espírito Santo também, portanto, é o Espírito Santo que atuou no primeiro selamento, e atua neste selamento final, mas há que fazer uma distinção, o selamento de Apocalipse 7, não é o selamento de que Paulo fala em Efésios 1, 13 e 14. Por exemplo, há bocadinho esqueci, mas deixa-me, Filipe, ler mais este texto, em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 30, Paulo também reforça a mesma ideia ao dizer isto, Efésios 4, 30, diz assim, E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora, este selo que é descrito em Apocalipse 7, não vem mencionado na Bíblia que outras gerações no passado tenham sido seladas desta natureza, mas a última geração vai ser selada. Que última geração é esta? Bom, já estamos aqui a... Adiantar serviço. Adiantar, exatamente. É os 144 mil, portanto, que serão a última geração, ou seja, aqueles que estarão vivos quando Cristo vier. Que já agora, até para acrescentar o que o pastor disse, esses vivem ou viverão numa circunstância que nunca aconteceu na história da humanidade, que é estarem vivos num tempo em que nem no tempo deles, nem à frente deles, existe mais intercessão e expiação pela raça humana caída. Só por aí já os torna diferentes. Exatamente. No tempo de Adão, não havia a intercessão e a expiação que há hoje, Cristo exercendo num lugar santíssimo, mas haveria no futuro. E ao longo do tempo dos patriarcas, a mesma coisa. Hoje, nós vivemos num tempo em que Jesus está lá a fazer isso. Esses 144 mil viverão num tempo em que isso não mais existe. Ou seja, esse... Porque quando terminar o tempo da graça, aliás, o tempo da graça termina porque terminou o ministério de intercessão de Cristo no Santuário Celestial. E a partir daí que está santo, continua sendo santo. Ou seja, reforçando isto, uma palavra que dissemos há bocado. Este selamento do versículo 3 de Apocalipse 7 é definitivo. Portanto, não há volta a dar, não há maneira de o mudar. Não. Ele é colocado e sendo colocado na testa, ou seja, na fronte, isto demonstra que é algo que está na consciência. Exatamente, na parte racional. Na parte racional. Não é algo necessariamente visível pelos outros. Hoje sabemos pela neurofisiologia que o lóbulo frontal, assim chamado, o cérebro é dividido em vários lóbulos, e a neurofisiologia descobriu que é no lóbulo frontal que estão as nossas capacidades de raciocínio, de entendimento. Ou seja, a maneira como nós percebemos a verdade, a forma como nós nos comunicamos com Deus, é através do nosso lóbulo frontal. Portanto, ter o selo na testa significa que no meu lóbulo frontal a coisa está tão enraizada que não há maneira mais dela sair de lá. Então só Deus é que pode ver. Claro, é evidente, é evidente. Aliás, só ele é que sabe quem é que está realmente confirmado na verdade ou não. Pastor, dentro dessa linha de raciocínio, o autor menciona aqui o texto de 2 Timóteo 2,19, onde Paulo vai exatamente confirmar o que acabou de dizer. Eu gosto muito desse texto. e o autor fez muito bem em ter referido esse texto. É um texto que já me criou impacto na minha mente há muitos anos atrás. Reparem, neste texto Paulo diz o seguinte, 2 Timóteo 2,19, entretanto o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, o selo é dado a quem? Àqueles que Deus conhece que lhe pertencem. E lhe pertencem porquê? Porque essas pessoas, no uso da sua liberdade, portanto, no uso da sua faculdade de escolha, decidiram estar do lado de Deus e da sua verdade. E foram testados para ver se abandonavam o caminho da verdade. Tiveram que se confrontar com muitos erros, mas eles não abdicaram, portanto, da verdade. E, portanto, o Senhor agora, para o reconhecer, para dar uma garantia de que reconhece aqueles como sendo seus, dá-lhes o selo. É o selo que Paulo fala aqui em 2 Timóteo 2,19. Há pouco eu disse que é um selo que Deus vê e não necessariamente nós. Sim, é um selo, é uma marca invisível. Eis aqui o que é um julgamento de caráter. Porque nós conseguimos ver as ações, ver as atitudes, e conseguimos percebê-las, entendê-las e até julgá-las. Mas o caráter já não é bem assim. O caráter, Deus o consegue ver, Deus o consegue analisar, Deus o consegue julgar. E Deus marca e sela em função desse julgamento de caráter que ele faz. E que só ele está habilitado a fazer. Por isso é que a Bíblia é muito enfática ao dizer que nós não somos limitados no nosso julgamento. Podemos e devemos julgar aquilo que é visível, aquilo que é tangível, aquilo que é palpável. Mas julgar o que vai no coração de cada um, ou seja, as suas motivações, intenções, e só Deus é capaz. Porque só ele é que consegue ler o que vai no coração de cada um. Portanto, isso aí só ele pode fazer. E portanto, aliás, eu gosto muito daquela expressão que Deus dirigiu a Samuel quando Samuel foi à casa de Davi. Ele foi à casa do pai de Davi, portanto, já sei, e começou a ver os filhos. Aliás, o primeiro que ele viu, pensou logo que ele seria o rei. E o Senhor lhe respondeu logo. E esse texto vem em 1ª de Samuel, no capítulo 16. Aliás, é engraçado, enquanto o pastor procura, que nesse episódio, Samuel julga com os olhos humanos e falha, 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 e só mesmo quando não havia mais opções é que ele acerta. E acerta porquê? Porque Deus estava a olhar para o coração e não para aquilo que os olhos humanos veem. Exatamente. Diz assim, 1ª de Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atendes para a sua aparência, porque Samuel só pode ver, aliás, qualquer um de nós só pode ver a aparência, não é? Não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então não compete a nenhum homem fazer julgamento de caráter. Não. E repara, vou aqui, se me permites, Filipe, vou aqui introduzir um pequeno parênteses para dizer o seguinte. Esta verdade que acabámos de anunciar não só se aplica a maus juízos, mas também a bons juízos. Porque eu ao fazer uma avaliação, dizia, ah, aquela pessoa é excelente. Eu também posso estar a fazer uma avaliação errónea, porque ela me parece boa, mas na realidade pode não ser. Bom, eu não sei se é boa ou é má. Portanto, o julgamento tanto é negativo ao eu afirmar que a pessoa é má, como também é negativo ao afirmar que a pessoa é boa. Porque como é que eu sei? Isto, por exemplo, aplica-se, por exemplo, de uma forma muito pragmática. Por exemplo, quando um jovem quer escolher uma jovem, quando uma jovem deseja que um jovem lhe peça em namoro, em casamento, ele pode pensar, olha, esta jovem é excelente, mas como é que ele sabe? Se ele não consegue ler o coração dessa jovem. Como é que a jovem sabe que aquele rapaz que a pede em casamento é um bom rapaz? Mas daí que é tão importante que nós coloquemos esse assunto tão importante nas mãos do Senhor. Porque como o Senhor conhece o coração, só ele é capaz de saber se a pessoa é boa ou não é. Porque há lá algo no coração dessa pessoa que ninguém consegue ler, só Deus consegue. Agora, se eu pedir ao Senhor que ele me oriente nessa escolha, então aí o Senhor que conhece os corações de todas as pessoas vai-me revelar, e não me perguntem como, mas ele o fará, ele vai revelar se eu devo casar com aquela pessoa ou não. Através de um sinal visível qualquer. Bom, e através da sua palavra também. Por exemplo, a palavra Deus é clara ao dizer que não deve haver casamentos entre crentes e descrentes. Aí eu nem preciso perguntar a Deus, já está revelado. Mas isso é o que é visível, é o que nós vemos, é o que nós nos apercebemos. Não devemos correr o risco de casar com um descrente. Alguém pode dizer, ah, mas o descrente pode se converter. Eu sei lá se ele se vai converter. Até pode, é o crente desconverter-se. Exatamente. Eu gosto muito de uma imagem, imaginem, um jugo desigual, como a Bíblia afirma que é, Paulo diz em 2 Coríntios 6,14, um jugo desigual é, por exemplo, isto é uma imagem que uma vez me deram e que eu acho que é excelente, por exemplo, uma escada. O indivíduo está num degrau acima ou está num degrau abaixo. Se os dois fizerem força a puxar um ao outro, qual é a maior probabilidade de um conseguir puxar o outro? É o que está embaixo fazer descer o que está em cima ou é o que está em cima fazer subir o que está embaixo? É, o baixo tem mais força para derrubar o que está em cima. Até tem a gravidade a ajudá-lo, é a força da gravidade a ajudá-lo. Então, isto em termos espirituais aplica-se. Quando um crente que está num patamar espiritual mais elevado se junta a um descrente que está num patamar mais baixo, a tendência é que este puxe este cá para baixo e não este consiga pôr o outro lá para cima. Quer dizer, para este conseguir pôr o outro lá para cima tem que fazer uma força descomunal quase. E mais, como é que ele sabe que este é passível de ser convertido? Mas o Senhor sabe se o coração deste é passível de se converter ou não, nós não sabemos. Por isso é tão importante nós deixarmos esse assunto e outros nas mãos de Deus, porque só Deus conhece o coração. Ou seja, são exemplos que demonstram claramente que Deus é o único autorizado e competente para fazer este selamento. Exatamente. Esse é o ponto. Eu só usei este exemplo para reforçar esse ponto. Deus é o único que é capaz de julgar o caráter de qualquer pessoa. Nós já debatemos aqui alguns minutos o versículo 3, mas eu não quero passar por cima do 1 e do 2, pastor. Porque acho que tem aqui pontos importantes e se calhar podemos aproveitar para ler capítulo 7, Apocalipse, e diz. E depois destas coisas, portanto isto vem no seguimento da abertura do 6º selo, não é? E já agora, Filipe, se me permites, nós já dissemos isto na última lição, mas convém recordar que o 6º selo termina com uma pergunta. Ou seja, aqui o texto que se refere ao 6º selo termina com uma pergunta. E a pergunta é, vem no versículo 17, é dito, chegou o grande dia da ira deles, deles quem? Portanto, versículo 16, daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, portanto, refere-se ao pai e ao filho. E quem é que pode suster-se? Outras versões dizem quem é que pode subsistir? Aguentar-se. Aguentar-se, exatamente. Portanto, o capítulo 6 e a mensagem do 6º selo termina com uma pergunta. Há um ponto de interrogação lá no fim. Agora, a resposta a essa pergunta é o capítulo 7. Portanto, o capítulo 7 responde quem é que pode subsistir? E qual é a resposta? Quem pode subsistir é os 144 mil. Que nós já os descrevemos brevemente, mas o enredo tem mais coisas aqui à volta, não é? E atenção, repare, este próprio contexto, o 6º selo leva-nos até à vinda de Cristo. Como é que nós sabemos? Porque diz aqui no versículo 15, 14, diz assim, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Coisa que ainda não aconteceu, por exemplo. E isto faz lembrar o conteúdo da sétima praga, onde tudo entra em convulsão neste mundo. E finalmente, versículo 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caíram sobre nós e escondem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. É uma descrição que nós conhecemos da vinda de Jesus nos momentos. Exatamente. E eles vêm a face. Portanto, se vêm a face, o que é que está aqui a ser descrito? A segunda vinda de Cristo. E a pergunta é, quem é que pode subsistir? Aliás, quem faz esta pergunta até são os ímpios, não é? Porque eles estão em terror, eles estão em pavor. E a pergunta é, quem é que pode subsistir? E então, como resposta consequente, vem a descrição dos 144 mil. Então, quem é que pode subsistir-se no tempo em que a segunda vinda ocorre? Os 144 mil. É uma das razões que nos leva a dizer que os 144 mil são aqueles que estão de pé quando Cristo vem. Não só estão vivos, mas estão prontos para serem levados para o celeiro celeste. O estar de pé quando Cristo volta é um contraste completo com esconder-se nas cavernas e nas rostas das montanhas. Sim, sim. E ao termos descrito o que é esse selamento definitivo, em contraponto com o desespero de estes, percebemos que há um grupo que está pronto e que há outro grupo que não está pronto para a volta de Jesus. Há aqui um detalhe, repara, não é talvez muito importante para a lição, mas é apenas um detalhe que nos ajuda a compreender porquê que os ímpios dizem aos montes e aos rochedos que aí sobre nós. Há um texto em Naum, portanto, um profeta do Antigo Testamento, daqueles chamados profetas menores. No livro do profeta Naum e no capítulo 1, logo no início, diz assim, portanto, Naum, capítulo 1, nós lemos o seguinte, nos versículos 6 e 7. Quem pode suportar a sua indignação? Mais. E quem subsistirá diante do furor da sua ira? É mesmo a pergunta do versículo 17. Exatamente. Estas perguntas aqui, é o que eu ia dizer, assemelham-se à pergunta final do versículo 17, do capítulo 6 do Apocalipse. A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Então, a sua cólera se derrama como fogo. Por exemplo, o Paulo fala em 2ª de Salonicentes que, e vou ler esse texto, em 2ª de Salonicentes, ele está a descrever a 2ª vinda de Cristo e diz que a cólera de Deus se manifesta contra os ímpios. Como? Vamos ver. 2ª de Salonicentes no capítulo 1 e no versículo 8 diz assim, vou ler o 7. E a vós outros que sois atribulados alívio juntamente connosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, quando é que o Senhor se manifesta no céu com os anjos do seu poder? Quando da 2ª vinda. Então, Paulo está aqui a referir-se à 2ª vinda e falando da 2ª vinda, diz agora, versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, quem são estes que não conhecem a Deus? Os ímpios. São os tais que pedem às rochas que os escondam. E mais, diz aqui uma coisa muito importante, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho requer obediência, sim ou não? Sim. Sim. Ao contrário do que os Evangelhos dizem, que o Evangelho é só crer em Jesus. E está salvo de uma maneira ou outra. E está salvo, eu só creio, faço profissão de crer em Jesus, estou salvo. Não, não, não. Até posso continuar a ser o maior desgraçado, que Deus me salvará no fim. Aqui, este texto de Paulo diz que o Evangelho de Cristo requer obediência. Ok? Então, diz que estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Então, aqui, Paulo apresenta a imagem de um Cristo, de Cristo a vir, e manifesta-se em fogo, e este fogo é contra quem? Contra aqueles que não conhecem a Deus, ou não obedecem ao Evangelho da salvação. A Bíblia até diz, Cristo não quer sacrifício, quer obediência. Exatamente. Então, voltando ao texto de Naum, diz assim, a sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece-os com eles se refugiam. Reparem, diz aqui o texto de Naum, que as rochas são por ele demolidas. Ou seja, as rochas já estão a cair, e porque estão a cair, os ímpios fazem o pedido que elas caiam sobre eles. Ou seja, porque eu cheguei a pensar que eles pediam às rochas que caíssem sobre eles, sendo que as rochas estão estáticas, estão paradas. Não, não, as rochas já estão a demolir, estão a cair, e os ímpios só pedem, em vez de caírem aí num sítio qualquer, caiam sobre nós. Estão tudo de espera tão grande que preferem morrer. Preferem morrer, porque não conseguem suportar a vista de um Deus que eles passaram quase toda a vida a negar. Enquanto que os selados estão protegidos, conforme aquilo que o pastor leu. E estão todos felizes. Eis aqui o nosso Deus a quem aguardávamos, nos diz Isaías 25. Ok? Agora, pastor, como eu disse há pouco... Portanto, este contexto de Apocalipse 6 e 7 é uma indicação textual bíblica que nos mostra que os 144 mil só podem ser aqueles que subsistem no dia da vinda de Cristo. Mas há um outro argumento que está em Apocalipse 14, mas já iremos lá mais à frente. Agora, como eu estava a dizer há pouco, todo este enredo começa pelos versículos 1 e 2, que nos dão aqui algumas informações importantes, principalmente acerca da misericórdia de Deus. Porque quando falamos da ira da justiça de Deus, podemos cair naquele erro de tempos passados ou até de alguma doutrina que existe, não adventista, de que, na verdade, Deus é um Deus implacável que está à espera de castigar aqueles que lhe desobedecem quando a Bíblia apresenta um panorama totalmente contrário. Mas, ó Filipe, não deixa de ser verdade que, na perspectiva dos ímpios, Deus acaba por ser esse Deus implacável. Quer dizer, Deus em si não é implacável. Não é um Deus iracundo, não é um Deus que tem prazer na morte do ímpio. Isto, está dito na Bíblia, é pontacente. Mas, uma coisa, reparem, uma coisa é a realidade, outra coisa é, muitas vezes, como é que eu percepciono determinada realidade. Por exemplo, só para, vamos a um exemplo da física. Quando eu estou a viajar numa estrada alcatruada, e está muito, muito calor, isto acontecia frequentemente em África, e nós olhamos para o fundo, parece que está lá uma poça de água, ou seja, há uma refração, portanto, do calor que se liberta, o sol está a bater intensamente na estrada, liberta calor, e esse calor dá uma ilusão ótica, e parece que está lá água. Bom, não está lá água nenhuma, mas nós, na nossa perceção, nos parece que está lá água. Isto para dizer o quê? Uma coisa é a realidade, outra coisa é a perceção da realidade que cada um possa ter, ok? Por exemplo, uma pessoa pode ser uma excelente pessoa, mas ser vista por outra pessoa que não gosta dela como uma pessoa péssima. Portanto, Deus não é esse Deus iracundo, esse Deus que tem prazer em destruir as pessoas, de Deus que está lá e a primeira falha que ele vê, ele dá-nos logo uma grande cacetada e nos disciplina e nos pune, etc. Mas, quando o Senhor vier, na forma de percepcionar dos ímpios, Deus é esse tal, aliás, até o texto em Apocalipse 6,17 diz, fala lá da ira, portanto, porque chegou o grande dia da ira delas, eles percepcionam Deus como estando irado. Bom, é verdade que Deus nos é dito que ele odeia o mal e, portanto, todos aqueles que se ligam ao mal e dele não querem desafeiçoar-se ou despegar-se, acabarão por sentir essa ira de Deus. Portanto, mas volta a enfatizar, Deus em si não é um Deus mau, Deus é um Deus bom, mas para os ímpios ele será percepcionado como um Deus mau. Isso, a Bíblia explica isso. Não sei se me fiz entender. Sim, talvez eu possa complementar. A Bíblia explica isso como sendo o ato estranho de Deus. É, é. Ou seja, não é a vontade de Deus fazer isso, mas a sua justiça, entre aspas, o obriga a fazer isso. Eu estava aqui à procura em Isaías 26 e no versículo 21. Eu ia procurar esse mesmo texto. Diz, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. Não é porque ele é tirano, porque não o é. Não é porque ele gosta de castigar ou de fazer mal. É uma consequência natural das ações daqueles que foram iníquos que ele tem que o destruir, porque a alternativa era deixá-los viver para sempre assim. Claro. Diz aqui, a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. E depois até no início do capítulo 27 diz que naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte e diz que matará o dragão que está no mar. Até podemos interpretar isto simbolicamente. Sabemos quem é o dragão. Sabemos que ele anda no meio das multidões iníquas e tudo mais. Ou seja, é uma inevitabilidade Deus ter que se manifestar para acabar com o mal de uma vez por todas. Porque que Deus bom seria ele. Que Deus santo até seria ele. Vivendo por toda uma eternidade com um grupo de felizes redimidos sabendo que havia outro grupo que estava também por toda uma eternidade a continuar a ser iníquo a continuar a fazer mal. A destruição dos ímpios mesmo que eles não o saibam porque mais tarde vão reconhecê-lo e falaremos disso também. Mas mesmo que eles não o saibam é um ato de amor e de misericórdia de Deus para com eles. É. Para com eles e para com os justos. Para com todos. porque eu costumo dizer se Deus não fosse igualmente um Deus de justiça todos nós sabemos e concordamos que ele é um Deus de amor e creio que todos aqueles que professam o nome de Deus aceitam este facto que Deus é um Deus de amor e misericórdia e é. Ponto final, parágrafo não há discussão sobre isso. Mas para além de ser um Deus de amor e de misericórdia ele também é um Deus de justiça. E o mal tem que ser punido de uma forma ou de outra. Aliás, se Deus disse no dia em que dele comer certamente morrereis é porque tem que haver consequências disso. Tem que haver. Porque senão a palavra de Deus não valia. Gosto muito da forma como o apóstolo Paulo enuncia esta visão em Gálatas 6, 7 quando ele diz não vos enganeis de Deus não se zomba pois aquilo que um homem semear isso também vai colher. Colherá. Portanto, é uma relação de causa a efeito. Ok? Portanto, se a pessoa semeia o mal vai ter que colher mal se semeia o bem vai colher o bem e portanto Deus apenas faz cair sobre aliás há um texto se me permites no Salmo 94 que fala exatamente disso. Salmo 94 onde aqui o Senhor é muito, muito claro ao dizer o seguinte Salmo 94 versículo 23 sobre eles faz recair a sua iniquidade seja a iniquidade dos ímpios simplesmente o Senhor só permite olha eu vou pegar na tua própria iniquidade que tu cultivaste e só vou deixar cair sobre a tua cabeça só mais nada sobre eles faz recair a sua iniquidade e pela malícia deles próprios os destruirá o Senhor nosso Deus os exterminará mas os exterminará como? Fazendo recair sobre eles a sua iniquidade e pela malícia deles próprios os destruirá é isso que Deus fará aliás e aqueles que viverem para sempre portanto o grupo dos salvos genericamente falando no capítulo 15 e no versículo 3 quando cantam o cántico de Moisés a letra do cántico diz grandes e maravilhosas são as tuas obras Senhor Deus Todo-Poderoso justos e verdadeiros são os teus caminhos ou seja se justo e verdadeiro é os caminhos aquilo que Deus faz a destruição do mal e dos que praticam o mal tem que ser justa e verdadeira também não pode ser de outra maneira e todos aqueles que viverem por toda a eternidade reconhecerão exatamente isso mesmo um outro texto está no livro de Salmos que mostra esta forma de Deus agir Salmo 9 versículos 15 e 16 afundam-se as nações na cova que fizeram na cova que fizeram no laço que esconderam prendeus-lhes o pé faz lembrar aquilo que aconteceu com a Amã ele fez uma forca para nela enforcar Mardukil e quem é que foi enforcado nessa forca? ele próprio ou seja foi enforcado na forca que ele próprio fez ou então os ministros de Darío no capítulo 6 Daniel quiseram armar uma cilada para Daniel e eles é que acabaram depois por cair lá armaram a cilada para Daniel e eles é que acabaram por ter atirado para dentro da cilada digamos assim portanto é o princípio Deus faz recair sobre os ímpios a iniquidade que eles próprios produziram só ler ainda mais o versículo 16 faz conhecido o Senhor pelo juízo que executa enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos isso é claríssimo para transportar agora para o assunto do capítulo 7 dou ainda mais um exemplo quando logo no início da Bíblia depois da expulsão de Adão e Eva do Éden Caim e Abel foram junto do jardim que ainda estava lá para apresentar um sacrifício Caim o sacrifício de Caim não foi aceito e é-lhe feita uma pergunta se ele oferecer um sacrifício como deveria ser não seria aceito também é evidente e a irmã White na história da redenção ela deixa bem claro que ele não saiu logo para matar seu irmão os anjos vieram até junto dele e lhe confirmaram que se ele fosse e oferecesse um cordeiro conforme tinha sido terminado apesar de o sacrifício anterior não ter sido aceito se ele agora fosse e apresentasse um cordeiro seria aceito o sacrifício dele houve uma nova sempre uma segunda oportunidade portanto todos estes que serão construídos eu não quero contar quantas já me deu a mim porque senão nunca mais saímos daqui todas as oportunidades foram dadas e esses recolhem o não terem aceito todas as oportunidades que lhes foram dadas depois disso não é um determinismo da parte de Deus e raste uma vez estás condenado isso não acontece na Bíblia e a prova está no versículo 1 e no 2 do capítulo 7 que diz assim e depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra portanto uma maneira simbólica de falar por toda a terra a extensão da terra sim retendo os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra nem sobre o mar nem sobre a árvore alguma e vi outro anjo subir do lado do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo e clamou com grande voz aos quatro anjos a quem fora dado o poder danificar a terra e o mar dizendo não danifiqueis a terra e o mar nem as árvores até que hajamos selado nas suas testas o servo do nosso Deus o que é que acontece aqui? Temos algum simbolismo aqui pastor em primeiro lugar temos ventos que denotam tempestade tormenta conflito guerra depois temos a terra e o mar que representa toda a extensão do globo que nós temos sendo que o mar também pode representar uma grande aglomeração de pessoas e depois isto também para não danificar as árvores no pensamento justo a árvore representa perdão no pensamento judeu a árvore representa um homem justo um homem sério um homem santo aliás em Jerusalém tem lá a avenida dos justos em que eles plantam uma árvore em honra daqueles que protegeram os judeus no tempo do holocausto curiosamente o que é que está aqui aliás já no antigo testamento essa ideia de que a árvore corresponde ao homem justo é referida por exemplo no salmo no salmo 1 e no versículo 3 diz assim aliás deixem-me ler para perceber melhor o versículo 3 temos que ler os versículos anteriormente os versículos 1 e 2 diz assim bem-aventurado é assim que começa o livro de salmos bem-aventurado bem-aventurado quem? o homem que não anda no conceito dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores há aqui uma progressão ele não anda não se tem não se assenta ok? andar por ali arrondar depois detém-se para e depois acaba por se assentar ok? não o homem que não anda no conceito dos ímpios não faz isto antes o seu prazer está na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite ele falando deste homem justo é como árvore plantada junto a corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem-sucedido então claramente aqui este texto de portanto dos salmos nos compara o homem justo a uma árvore e uma árvore não é uma árvore qualquer é uma árvore que está plantada junto de que? junto a corrente de águas ou seja ela é permanentemente alimentada não conhece sequidão e dá o fruto no seu tempo e tudo quanto ele faz será bem-sucedido e já que este texto que nós lemos da Apocalipse fala de ventos quando a árvore é forte as suas raízes estão bem firmadas no solo pode vir a tempestade que vier que ela fica lá de pé exatamente portanto é uma boa imagem para a firmeza espiritual que os servos de Deus devem ter exatamente e por isso é que lá em Apocalipse 7 é dito para não danificar portanto as árvores as árvores são protegidas e por que razão e por que razão é que sobe um outro anjo para pedir àqueles quatro que estão a segurar os ventos para os segurar ainda mais pastor eu vejo aqui o senhor a aguentar um pouco mais para ver se ainda mais alguém aceita o dom da salvação porque o senhor quer selar a todos o senhor tem lugar no céu para todos não vão estar lá todos como nós sabemos mas o senhor tem lugar para todos e nós podemos perceber isto eu imagino que Deus deve estar vou usar uma expressão humana claro Deus deve estar mortinho para acabar com o mal Deus deve estar ansioso pelo dia em que finalmente não haverá mais mal nenhum mas ele ainda retém um pouco os acontecimentos para ver se mais alguém pode chegar à salvação e para ele poder selar essa pessoa na testa conforme nós lemos no versículo 3 aliás é essa a mensagem que Pedro faz claramente transparecer em 2 Pedro no capítulo 3 e no versículo 9 quando diz não retarda o senhor a sua promessa como alguns a julgam de morada pelo contrário ele é longânime para convosco não querendo que nenhum pareça senão que todos cheguem não diz à salvação ao arrependimento ao arrependimento porquê? porque aqui é que é o grande problema se Deus apenas oferecesse a salvação sem condição nenhuma todas as pessoas diziam ah eu aceito eu aceito eu aceito eu aceito mas não havia transformação nenhuma não havia transformação as pessoas iam para o céu como estavam aqui exatamente mas aquilo que o senhor verdadeiramente quer é o arrependimento porque só passando pelo caminho do arrependimento que é um caminho doloroso é que nós verdadeiramente atingiremos o caminho da salvação sem o arrependimento não há salvação quer dizer há salvação de boca para fora mas isso não é nada após o arrependimento o caminho começa a subir sem o arrependimento é sempre a descer é sempre a descer exatamente e eu gosto muito da palavra hebraica para arrependimento ou uma das palavras para arrependimento que é a palavra chuva e chuva na mentalidade hebraica significa retroceder o caminho ou seja marcha atrás uma volta de 180 graus ou seja eu vou numa direção arrependo-me inverto e volto para trás foi o caminho que o filho pródigo percorreu de volta ao lar que tinha abandonado o lar do pai quando ele fez esse caminho todo de regresso ao lar ele estava a trilhar o caminho do arrependimento foi o que Caín não quis fazer Caín não quis fazer foi o caminho que Lúcifer não quis trilhar o jovem rico não quis fazer exatamente foi o caminho que felizmente Sansão no último momento da sua vida teve um um ato de consciência um ato de consciência e voltou para trás no mau caminho que tinha feito Salomão Manassés voltou para trás no seu péssimo caminho ao longo da sua história ó Filipe nós temos outro exemplo que é o exemplo de Salomão Salomão ele procurou fazer alianças políticas com muitas nações e como resultado dessas alianças políticas ele casou com muitas mulheres a Bíblia diz que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas aliás deixem-me aqui enfatizar que Ellen White dá a entender que ele casou com essas mulheres nós muitas vezes olhamos para Salomão e pensamos que ele era um depravado sexual não foi a motivação que o levou a casar não foi essa a motivação que o levou a casar com essas mulheres foi sim política política exatamente era uma motivação política da mesma maneira como os governantes oferecem prendas uns aos outros naquele tempo era normal deixar jovens moças então havia havia essas alianças portanto que resultavam em casamentos eu vou dar um exemplo aqui na história da Europa quando as famílias reais europeias se queriam unir ou seja havia uma aliança política entre por exemplo Portugal e Espanha então tentavam o príncipe daqui com a princesa de lá isso e aconteceu ainda acontece hoje ainda acontece o antigo rei de Espanha casou com uma princesa da Grécia por exemplo não mas isso foram vários os exemplos portanto de casamentos entre famílias reais europeias qual era o objetivo alianças políticas essa foi a motivação de Salomão isto não sou eu que estou a dizer ela é noel que o diz no livro profetas e reis logo no início desse livro portanto mas isto não implicava unir interesses a povos pagãos e que iriam e foram contaminar aquilo que Israel tinha mas qual era o objetivo de Salomão o objetivo de Salomão era atrair esses povos para o Deus verdadeiro para o Deus de Israel e reparem qual é o objetivo hoje de muitos que procuram fazer aproximações com outras pessoas que têm outros princípios muitas vezes a boa intenção entre aspas é grande ou seja querem atrair essas pessoas para Cristo e para os seus valores só que é atraída pela prática pela realidade só que o que é que acontece na prática na prática é que em vez de serem os pagãos a serem atraídos para o crente é o crente que acaba por ser levado ou arrastado para os pagãos foi exatamente isso que aconteceu com Salomão e repara Salomão que foi o construtor do templo em Jerusalém o templo que ficou conhecido na história como o templo de Salomão esse mesmo Salomão construiu templos pagãos lá perto por exemplo se nós formos a 1ª de Reis 11 este é um promenor que às vezes nos passa ao lado ou não prestamos atenção às vezes não gostamos muito de falar nestes assuntos que expõem estes homens de Deus mas a Bíblia não fala só o que é bonito a Bíblia fala tudo é uma das coisas que eu aprecio mas aprecio mesmo a Bíblia é realista não é um livro não é como as pirâmides que contam só a história do que era bom acerca dos faraós é, não a Bíblia é realista apresenta o quadro completo não está aqui a edulcorar a pôr açúcar florzinhas florzinhas não, não é o que é por exemplo a Bíblia não nos diz olha, outro exemplo a Bíblia não nos diz por exemplo que Noé que foi um aliás Pedro diz em em 2ª de já agora eu vou referir porque este é um pensamento interessante e importante aliás o apóstolo Pedro por exemplo falando de Noé diz que ele foi um pregador da justiça por exemplo em 1ª de a 2ª de Pedro aliás capítulo 2 versículo 5 diz assim e não poupou o mundo antigo mas preservou a Noé pregador da justiça será que Noé foi pregador da justiça claro que foi um autor bíblico que o afirma e aliás quando nós vamos ao livro de Génesis no capítulo 6 e no versículo 9 diz assim eis a história de Noé gosto muito deste texto diz assim eis a história de Noé dois pontos e agora podíamos esperar que viesse agora aqui um grande relato da história deste homem não o relato é curtinho só diz assim eis a história de Noé dois pontos Noé era o homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus ponto final acabou a história que grande história não é uma história pequenina curta mas disse tudo e o que é esse tudo é que Noé era o homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e porque que ela era homem justo e íntegro porque Noé andava com Deus já agora não disse Jesus que assim como foi nos dias de Noé assim será nos dias da vinda do filho do homem nós encontramos estas palavras de Jesus em Mateus 24 e em Lucas 17 o que é que isto nos ensina foi possível a Noé ser um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos no meio de uma geração já corrupta como é que eram os contemporâneos de Noé esta é a pergunta essencial eram tão maus tão maus que Deus viu-se obrigado a destruir o mundo nem mais mas apesar de Noé ter vivido entre contemporâneos que eram tão maus tão malignos ele conseguiu desenvolver um caráter como justo e íntegro então se como foi nos dias de Noé será nos dias da vinda do filho do homem será possível a nós hoje em dia desenvolver um caráter justo e íntegro apesar de os nossos contemporâneos também serem malignos sim ou não a resposta é óbvia e vamos ver já mais à frente é claro que sim e foi exatamente o que os 144 mil é o que os 144 mil farão portanto eles pela graça de Deus nunca podemos esquecer isso é pela graça de Deus pelo poder de Deus eles desenvolveram um caráter que é absolutamente íntegro agora pode haver falhas pode por exemplo Noé mais à frente já tinha ele sido evangelista durante 120 anos para um mundo corrupto e mau já tinha vindo o dilúvio já tinha cessado o dilúvio já tinha saído a arca e nos diz em Gédeis 9 21 bebendo o vinho embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda claro e o grande evangelista agora que faz aqui uma figura ridícula será que ele se arrependeu de se terem bebedado não tenho dúvidas nenhumas que ele se terá arrependido deste ato senão não teria andado com Deus de certeza bom e não estaria salvo e nós sabemos que ele está salvo portanto ele arrependeu-se mas o que é que isto mostra que esse Noé que foi um grande homem que andou com Deus e porque andou com Deus pôde ser o pregador da justiça teve uma falha será que nós podemos hoje na busca da justiça na busca de andarmos com Deus temos falhas é perfeitamente possível mas não deixa de ser também possível nós desenvolvermos um caráter que é íntegro e justo e volto a dizer os 144 mil gozarão de uma prerrogativa que mais de nenhuma geração teve e essa prerrogativa é aquilo que tu há bocadinho referiste é que eles viverão diante de um Deus em que ele não intercede mais portanto se não intercede mais não pode haver mais pecados porque não há maneira de os apagar não havia maneira de interceder por esses pecados ok? portanto isso para mim é algo absolutamente claríssimo aliás há um texto em Sufonias no capítulo 3 e no versículo 13 que diz algo muito interessante portanto outro pequeno profeta como é referido profeta menor apenas no sentido do livro ser mais pequeno do que Izeia Jeremias e Esquiela diz assim em Sufonias 3 e aqui claramente nós percebemos que esta é uma profecia escatológica diz assim vou ler o versículo 12 aliás vou começar no versículo 10 para nós percebemos bem o 13 diz assim da além dos rios da Etiópia os meus adoradores os meus adoradores Deus a falar que constituem a filha da minha dispersão me terão sacrifícios a filha da minha dispersão o que é que quer dizer? o povo de Deus está disperso e está disperso por onde? por todo o mundo ok? por isso haverá adoradores de Deus nos últimos dias de toda a nação tribo, língua e povo tal como diz profeticamente no livro de Esther que os judeus estavam espalhados por toda a terra isso mesmo isso mesmo versículo 11 naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras porquê que o Senhor diz que do seu povo eles não se envergonharão de nenhuma das tuas obras é porque todas as obras que fazem são justas são corretas eu só me envergonho das minhas obras más não me envergonho das boas é óbvio, não é? aliás Jesus não disse quando falou da parábola da ovelha perdida que os justos não necessitam de arrependimento é óbvio, não é? portanto naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim então tirarei aqui com que te rebelaste contra mim tinha sido antes portanto estas pessoas foram pessoas rebeldes mas que entretanto se converteram e a partir do momento em que se converteram deixam-se de tal maneira transformar pelo Senhor que depois já não se envergonham de mais nada não é? então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba o que é que isto quer dizer? Deus faz a separação do trigo e do joio isto só pode ser no tempo do fim porque Jesus quando pronunciou essa parábola disse que no fim os anjos é que fazem a separação isso é paralelo àquela mensagem que está depois das mensagens dos três anjos até quando vem um anjo para separar uns para para o celeiro e outros para o lagar para ser esmagados do Senhor e tu nunca mais te ensobrecerás no meu santo monte mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor que povo modesto e humilde é este? é o remanescente agora versículo 13 falando do remanescente diz que cá mesmo os restantes de Israel cá está restantes remanescente os restantes de Israel não cometerão iniquidade nem proferirão mentira o que é que isto nos faz lembrar? Apocalipse 14 não se achou mentira na sua boca nem proferirão mentira e na sua boca não se achará não se achará língua enganosa porque serão apachentados deitar-se-ão e não haverá quem os espante há um texto em Jeremias 50 20 enquanto o postor procura isso essa última parte que o postor leu que apachentarão e não haverá quem os espante o capítulo 7 de Apocalipse termina dizendo porque o cordeiro que está no meio do trono os apachentará e lhes servirá de guia para as fontes de águas vivas e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima exatamente é um paralelo perfeito com isso que está aqui a dizer e porquê que nós estamos a querer realçar aqui o paralismo para ver que se estas passagens são paralelas logo elas ajudam trazem luz umas sobre as outras mas mais o pastor leu há pouco que não se achou mentira neles o versículo 13 diz que eles estão vestidos de branco branco não há contaminação branco não há mácula branco não há mancha ainda não falámos de Apocalipse 14 mas já podemos introduzir em Apocalipse 14 que é um outro texto no livro de Apocalipse que fala dos 144 mil diz cá nos versículos 4 e 5 são estes os que não se macularam com mulheres já podemos falar do que é isto porque são castos são eles os seguidores do cordeiro pronto quer que vá são os que foram redimidos dentro dos homens primícias para Deus e para o cordeiro e não se achou mentira na sua boca não tem mácula o meu diz que são irrepreensíveis são irrepreensíveis ou seja não há motivo de repreensão para eles e repara porquê que porquê que não se achou mentira na sua boca isto leva-me a pensar naquele texto que vem em João 1.47 em que quando Jesus vê Natanael vir em direção a ele diz assim eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo que é dolo é uma palavra errónea errada na boca em quem não há dolo o que é que o Senhor estava a dizer estava a dizer que Natanael por não ter dolo era o que? um verdadeiro israelita então estes sendo que israelita não é aquele que o é na carne mas que o é no espírito exatamente esse é um ponto muito importante a carne pode ser corrupta mas o espírito pode ser santo Romanos 2.28 e 29 Paulo deixa claro e este é um conceito que nós também convém aqui introduzir porque é um conceito extremamente importante para nós compreendermos os 144.000 é que os 144.000 ao lermos a descrição por exemplo que vem em Apocalipse 7 podíamos pensar que são israelitas literais porque lá vem a menção de 12 tribos pois bem não são israelitas literais isso aí para mim isso é algo absolutamente claríssimo portanto aliás as tribos literais nem existem mais as primeiras que desapareceram do mapa foi quando o reino do norte repare houve o reinado unificado sobre o reis Saúl depois Davi depois Salomão no final do reinado de Salomão o reino dividiu-se em duas partes o chamado reino do norte e reino do sul o reino do norte adotou a sua capital na cidade de Samaria o reino do sul continua com a sua capital em Jerusalém que era já a capital do reino unificado e então o primeiro rei do reino do norte vai ser Jeruboão primeiro o primeiro rei do reino do sul vai ser Ruboão filho de Salomão aí há uma divisão pois bem no ano 722 a.C. o reino do norte cai sob portanto a conquista do império assírio que tinha a capital em Ninive cidade essa onde Jonas foi enviado por Deus e foi lá e pregou e na altura os ninivitas se arrependeram mas depois eles voltaram à prática das suas iniquidades e o livro do profeta Naum é um livro que fala sobre o juízo de Deus que iriam cair sobre a cidade de Ninive e daí já não fala na possibilidade de arrependimento eles já tinham ido longe demais ok então quando o império assírio conquista o reino do norte no ano 722 a.C. pegou na maior parte dos habitantes do reino do norte e os levou para outras partes do seu império que já tinha conquistado e depois faz uma outra coisa isto vem descrito em 2ª de Reis capítulo 17 traz outros povos para ali de modo que um restante um remanescente muito pequeno do povo de Israel permaneceu na terra ao passo que a maioria foi levada cativo para outras partes do império assírio e esses que ficaram o resto acabaram por se misturar com outros povos que vieram trazidos pelos assírios para o reino do norte e dessa mistura surgiu aquilo que ficou conhecido como os samaritanos por isso é que os judeus aqueles que eram do reino de Judá do sul não apreciavam os samaritanos porque os samaritanos já eram uma uma mescla uma mescla exatamente já eram mestiços mestiços no sentido de cruzamento de raças ok mas isso é a história étnica e racial onde é que eu estava a chegar portanto a maior parte das tribos de Israel perdeu-se quando a conquista do império assírio ao reino do norte 722 anos de cristo só sobraram três sobrou a tribo de Judá que foi a principal de onde veio o Messias que é Jesus Cristo ele nasceu da tribo de Judá sobrou a tribo de Benjamim aliás Paulo em Filipenses 3 diz que ele era da tribo de Benjamim e sobraram alguns levitas não todos porque alguns também foram levados quando a distribuição do reino do norte para manter o serviço no templo exatamente portanto ficaram alguns levitas portanto podemos dizer que permaneceram três tribos onde é que estão as outras tribos mencionadas em Apocalipse 7 simplesmente não existem portanto essa é uma das razões que nos leva a dizer que as tribos mencionadas em Apocalipse 7 não podem ser tribos literais não pode ser isso é impossível tem que se referir simbolicamente ao povo de Deus nesse tempo exatamente esses israelitas são israelitas espirituais assim como Natanael pegando outra vez no exemplo de Natanael o senhor diz que ele é um verdadeiro israelita ora se Jesus disse de Natanael que era um verdadeiro israelita o que é que isto pressupõe que há falsos israelitas aliás isto é comprovado por João capítulo 8 43 e 44 quando o senhor a falar com os rabis com os iluminados e entendidos diz não vós espiritualmente não sois filhos de Deus sois filhos do diabo exatamente quer dizer mais descarado e mais claro do que isto também não podia haver não podia portanto eles espiritualmente não eram israelitas mas eles dizem nós somos descendência de Abraão e Jesus responde eu sei que sois descendência de Abraão ou seja a linhagem biológica sois israelitas biológicos aliás deixa-me ler as palavras exatas que Jesus profere em João no capítulo 8 diz lá portanto no versículo 33 João 8 33 responderam somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém como dizes tu sereis livres e agora no versículo 37 Jesus diz bem sei que sois descendência de Abraão contudo procurais matar-me porque a minha palavra não está em vós mas depois mais à frente eles dizem assim versículo 39 então lhe responderam nosso pai é Abraão disse-lhe Jesus se sois filhos de Abraão praticai as obras de Abraão mas agora procurais matar-me a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus assim não procedeu Abraão vós fazeis as obras do vosso pai do vosso pai disseram-lhe eles nós não somos bastardes temos um pai que é Deus replicou-lhe Jesus se Deus fosse de facto vosso pai certamente me havias de amar e depois no versículo 44 o Senhor aqui dá o remato final vós sois do diabo que é o vosso pai então Jesus reconhece que eles os judeus com quem ele estava a dialogar eram descendência de Abraão biologicamente tinham o ADN de Abraão mas não eram filhos de Abraão eram filhos do diabo ou seja espiritualmente para ser israelita no pleno sentido da palavra na mentalidade bíblica é preciso ser um israelita espiritual e Nathanael Jesus reconheceu que ele era um verdadeiro israelita o que pressupõe que muitos não eram então é com essa compreensão que nós devemos interpretar Apocalipse 7 são israelitas espirituais aliás até no próprio antigo testamento Raab e Ruth não eram israelitas mas se tornaram israelitas porque assumiram a religião exatamente quando Ruth por exemplo faz aquela afirmação o teu povo é o meu povo o teu Deus é o meu Deus ela tornou-se uma israelita converteu-se ali ao judaísmo israelita espiritual espiritual exatamente portanto estes israelitas mencionados em Apocalipse 7 são israelitas espirituais ponto final parágrafo não há dúvida nenhuma dito de outra maneira o povo de Deus deste tempo aqueles que agora Filipe alguns poderão perguntar então mas se são israelitas espirituais porque é que são mencionadas as tribos por uma razão muito simples à luz de Génesis 49 e em Génesis 49 nós temos aliás aqui o autor fala de duas listas que aparecem sobre as tribos de Israel uma aparece em números 1 5 a 15 outra em Ezequiel 48 1 a 29 mas ele não refere à lista de Génesis 49 e na lista de Génesis 49 nós temos uma série de bênçãos ou maldições que Jacó ou melhor Israel profere sobre os seus filhos e nessas bênçãos nós nos apercebemos que cada filho que é lógico e compreensível tem as suas características então da mesma forma os israelitas espirituais têm características diferentes não são todos homogéneos todos pensam da mesma maneira todos iguais bom estão no mesmo nível espiritual mas os seus temperamentos as suas personalidades são diferentes por exemplo entre os apóstolos os temperamentos deles não eram exatamente iguais então eu já ouvi uma vez um pastor dizer que a Nova Jerusalém tem 12 portas e cada tribo espiritual de Israel entrará por uma porta qual é a tribo a que eu pertenço bom, não sei também não sei eu entro por qualquer uma por mim está bom mas faz sentido nós pensarmos que a descrição das tribos é apenas uma descrição para mostrar características de personalidade do povo espiritual a Nova Jerusalém também tem o nome dos apóstolos e os apóstolos já não existem também também tinham diferentes personalidades Pedro era mais impetuoso e mesmo depois da conversão eles eram mais calmos como João estou a mencionar isto porque devemos interpretar simbolicamente aqueles nomes que lá estão referem-se ao povo de Deus do Antigo Testamento e ao povo de Deus do Novo Testamento é isso mesmo no Antigo Testamento eram 12 tribos no Novo são 12 apóstolos já não existem as tribos já não existem os apóstolos existe povo de Deus que entra pelas portas com aquelas características com o carácter imaculado conforme nós estamos aqui a descrever-te o que deve ser entendido aqui é simbolicamente representativo e não literal e eu vou-te dar mais uma passagem do apóstolo Paulo em Romanos 2, 28 e 29 ele diz porque não é judeu quem o é apenas exteriormente nem é circuncisão aqui é somente na carne porém judeu é aquilo que o é interiormente e circuncisão aqui é do coração no espírito não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens mas de Deus portanto o apóstolo Paulo não podia ser mais claro aliás em Gálatas ele ainda talvez seja mais claro ainda quando ele diz em Gálatas no capítulo 3 e por exemplo no versículo 7 diz sabei pois que os da fé é que são filhos de Abraão os da fé não os do sangue não os do sangue carne e sangue mas no versículo 29 diz Gálatas 3, 29 e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa e a palavra que aqui Paulo usa para falar descendentes de Abraão é uma palavra até muito significativa porque a palavra grega é a palavra sperma de onde vem a palavra sperma e sperma é algo físico literal então quando quando ele aqui diz se sois de Cristo também sois descendentes sperma semente reparem o conceito é muito forte porque está na origem da criação de exatamente portanto o conceito é muito forte que Paulo aqui apresenta para dizer não a semente a verdadeira semente de Abraão são os que são de Cristo não é aqueles que vêm pelo são os convertidos espiritualmente exatamente esta é a teologia que o novo testamento e não só o novo testamento toda a Bíblia nos apresenta sobre Israel de modo que aqueles conceitos dispensacionalistas de pensar que por exemplo os acontecimentos do tempo do fim andarão em torno do Israel literal não tem nenhuma validade nenhuma mesmo os acontecimentos do tempo do fim centrar-se-ão em torno de Israel sim mas do Israel espiritual não do Israel literal e o Israel literal são aqueles que são os verdadeiros israelitas em quem não há dolo em quem não há mentira são esses os verdadeiros é por isso que a igreja adventista em cumprimento do mandato bíblico prega e converte e batiza pessoas de todas as nações todas as línguas todos os povos todos os países todas as raças seja lá seja judeu racial seja português brasileiro americano e tipo seja o que for o objetivo é tornar todos judeus espirituais nem mais será que um judeu literal também se pode tornar judeu espiritual claro então Nataniel era o caso exatamente e a primeira igreja a igreja cristã primitiva era formada só de judeus literais mas que se converteram judeus literais e espirituais exatamente eu não me interessa se não sou judeu literal o que me importa é ser um judeu espiritual judeu espiritual é verdade pastor nós já descrevemos mais ou menos aqui os 144 mil e só quero destacar um ponto e depois vou fazer uma pergunta é que na última parte do capítulo 7 entre os versículos por exemplo no 14 deixa bem claro um ponto que não podemos deixar destacar é verdade que eles são encontrados sem mácula são irrepreensíveis têm as vestes brancas mas isso acontece porque as branquearam no sangue do cordeiro conforme está no versículo 14 portanto nunca será demais enfatizar e já dissemos isto em programas anteriores isto não acontece por qualquer mérito próprio que eles possam ter isto não acontece porque eles são santos por si mesmos ou porque se santificaram e agora existem pela própria capacidade isto acontece porque eles branquearam as suas vestes no sangue do cordeiro naturalmente eles são sujos são imundos são repreensíveis são maculados são manchados mas porque se deixaram banhar espiritualmente falando como é evidente e é evidente que a linguagem é simbólica claro porque se tu pegas numa veste e vais molhar em sangue ela fica vermelha fica suja não fica limpa não é claro portanto aqui é uma linguagem simbólica porque por 1ª de João 1.7 diz e o sangue de Jesus seu filho nos purifica todo o pecado aí é um versículo que o Martim Lutero gostava muito por exemplo portanto cá está esta imagem de que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro significa os seus pecados foram perdoados foram limpos isto para dizer o que estes 144 mil e qualquer outro dos redimidos tiveram de que se esforçar na vida pessoal sim tiveram de se esforçar fazer a sua parte mas isto não lhes atribui mérito nenhum o que atribui mérito para efeitos de salvação é branquear as suas vestes no sangue do cordeiro que representa o sacrifício redentor que Jesus fez em favor de cada um e eu quero Filipe aqui apresentar um texto que me estava agora na mente que é de 2ª de Pedro 3.14 que vai reforçar o que acabaste de dizer quando diz assim Pedro ele fala por exemplo nos versículos anteriores na vinda do Senhor como ladrão o dia do Senhor no qual os céus passarão com os trepitosos trondo estou a ler o versículo 10 e os elementos se desfarão vis que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade esperando e apressando a vinda do dia de Deus por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrazados se derreterão nós porém segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça e agora o versículo 14 Pedro diz assim por essa razão ou seja qual razão? a razão porque a vinda do Senhor vai ser como é como ele descreveu por essa razão pois amados esperando estas coisas esperando o que? a vinda de Cristo e os acontecimentos que portanto rodearão a vinda de Cristo empenhai-vos por ser desachados por ele em paz sem mácula e irrepreensíveis empenhai-vos esforçai-vos fazei a vossa parte o que é que isto quer dizer? então mas se a salvação é pela graça porque é que eu tenho que me empenhar? porque é que eu tenho que me esforçar? por uma razão muito simples e a razão simples é esta é que Deus não salva sem o nosso consentimento ou seja para haver salvação tem que haver um eu tenho que tomar a decisão tem que haver uma cooperação para aliar a minha vontade àquela que é a vontade de Deus para mim exatamente é como por exemplo tem que haver uma cooperação entre um homem e uma mulher para que haja portanto o nascimento de uma criança portanto um sozinho não faz uma criança tem que haver uma cooperação dos dois só há salvação se eu me ligar ao Senhor e o Senhor implantar a sua semente em mim lavar-me mas ele só pode fazer se eu consinto e então esse meu consentimento é o meu empenho e esse empenho e esse esforço é importante porque naturalmente nós não queremos isso exatamente naturalmente a carne resiste a esse tipo de comportamento e eu diria que este empenho é sobretudo um empenho em mentalizar eu tenho que pedir ao Senhor que me dê força para eu vencer os defeitos de caráter que eu eventualmente ainda tenho ou seja não é eu dizer ah eu estou salvo pela graça do Senhor eu não tenho que fazer mais nada não não eu tenho que fazer eu tenho que permitir que o Senhor opere em mim o querer e efetuar segundo a sua boa vontade como Paulo também disse ou seja eu tenho que permitir que o seu espírito me sonde conforme o salmista pediu ao Senhor no Salmo 139 e veja se há em mim algum caminho errado e se eu detectar que há em mim algum caminho errado aí eu sou confrontado com o inevitável eu não consigo mudar esse algo errado em mim mas aí eu vou ao Senhor e digo ó Senhora eu ainda me irrito às vezes com a minha mulher e não quero que isso volte e continue a acontecer eu ainda me irrito com os meus filhos eu ainda me irrito lá com os irmãos da igreja que me chateiam eu tenho uma tendência que não devia ter ou isso o que for eu ainda não sou capaz de controlar o meu objetivo por exemplo para isto ou para aquilo seja o que for eu ainda tenho a tendência para ser vaidosa e para vestir isto ou por adornos ou seja o que for portanto nós temos que nos empenhar por ser achados por ele eu volto a ler o que é que diz o texto bíblico empenhais por ser achados por ele sem mácula e irrepreensíveis então isto mostra que tem que haver da minha parte uma decisão ativa um empenhamento ativo em eu querer livrar-me de tudo aquilo que contamina o meu caráter agora quem é que me purifica não sou eu o sangue de Jesus nos purifica todo o pecado mas para isso eu preciso de cooperar preciso me empenhar fazer a minha parte porque se eu não fizer a minha parte então várias vezes ela noite menciona a cooperação entre o divino e o humano exatamente é isso mesmo sendo que o esforço podemos fazê-lo agora o mérito nunca conseguimos alcançá-lo por isso exatamente o mérito é todo de Deus pastor neste raciocínio todo alguém usa o argumento sim mas isso no fundo refere-se aos salvos que um dia serão glorificados e estarão nesse estado bom há aqui um excerto no versículo 14 Apocalipse 7 que diz que estes que nós estamos aqui a descrever são os que vieram da grande tribulação ora descreve um grupo específico não descreve os salvos de todos os tempos e os que vieram da grande tribulação o que é a grande tribulação é aquele período que vai acontecer entre o fim do tempo da graça e a volta a volta de Jesus tribulação qual nunca houve do qual faz parte a chamada profética a angústia de Jacó então isto este texto aqui deste 144 mil descreve especificamente aqueles que se mantêm vivos sem passar pela morte desde o fim do tempo da graça até a volta de Jesus não está a referir-se genericamente a todos os salvos de todos os tempos porque os identifica aqui de uma forma bastante clara há aqui uma diferença há aqui uma diferença e repare esse texto que citaste o versículo 14 já está no contexto da grande multidão porque os 144 mil são apresentados mais especificamente entre os versículos 1 e 8 e ainda mais especificamente nos versículos 4 a 8 e a partir do versículo 9 diz aqui depois destas coisas vi e as grande multidão que ninguém podia numerar e eu sou levado a crer que esta grande multidão não é o autor diz aqui é verdade ele fala aqui deixem-me ver onde é que ele diz exatamente portanto embora alguns intérpretes adventistas vejam este grupo que grupo a grande multidão como outra representação dos 144 mil eu conheço estas outras interpretações pessoalmente eu não me inclino e aqui repare não é para o autor dizer isto eu próprio já tenho esta convicção há muito tempo e eu me identifico com aquilo que o autor aqui escreveu e eu não li tudo mas vou ler portanto embora alguns intérpretes adventistas vejam este grupo ou seja a grande multidão como outra representação dos 144 mil podemos entender a grande multidão como uma referência a todos os redimidos que sofreram pela sua fé ao longo dos séculos nesse caso teria os 144 mil e os mártires? não os 144 mil mais todos os outros que salvaram ou seja será que na grande multidão estão os 144 mil? claro que sim ou seja os 144 mil são um subgrupo do grande grupo que é a grande multidão mas aí não temos a dificuldade de nesse grande grupo nem todos passaram por essa grande tribulação estou-me a referir à última grande tribulação claro que durante todas as eras houve tribulações houve problemas houve dificuldades e é aí que é algo que os intérpretes levam a dizer tribulação em qualquer período da história da humanidade houve tribulação logo nos primeiros séculos da igreja houve fortíssima tribulação perseguição que já falámos nós temos do antigo testamento sim certamente então repara mas há aqui um dado que eu quero realçar e que mostra que para mim que os dois grupos não são o mesmo é que no versículo 4 o João diz assim então ouvi o número dos que foram selados e esse número é um número específico 144 mil depois no versículo 9 diz depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar ora 144 mil pode-se enumerar bom demora tempo a contar 144 mil se começares a contar desde um até aos 144 mil demora umas horas boas a contar mas podes enumerar mas João referindo-se à grande multidão diz que essa não pode ser enumerada então há aqui uma diferença mas aí alguém poderá estar a deduzir o pastor implica nesse raciocínio que os 144 mil são um número literal porque pode contar-se bom boa pergunta e é uma pergunta para raciocínio porque no âmbito da igreja adventista dos estudiosos académicos e teólogos devemos dizer isto já ao princípio não há um consenso acerca da resposta a esta pergunta para mim eu resolvo essa questão de uma forma eu diria digamos pela lógica e a lógica é isto se o número 144 mil ainda não tínhamos falado desta questão se é um número literal ou simbólico se o número 144 mil é um número literal então tem que ser só 144 mil nem mais um nem menos um se o número 144 mil é simbólico então pode ser qualquer número que não 144 mil aliás até o 144 mil também pode ser até pode ser então se é simbólico pode ser qualquer número porque muitas vezes eu já notei posso estar enganado mas eu já notei que as pessoas que defendem ou tendem a defender a ideia de que os 144 mil são um número literal são aqueles que acham que no tempo do fim haverá poucos que se salvam e deixa-me dizer sobre isso estou plenamente de acordo e poderão-me perguntar mas em que é que se baseia para afirmar que no tempo do fim poucos se salvam fácil Mateus 24 Lucas 17 já citei há pouco Jesus disse assim como foi nos dias de Noé assim será nos dias da vinda do Filho o homem quando salvaram o tempo de Noé oito oito ainda que a casa de Israel seja como a areia do mar apenas um remanescente é que será salvo exatamente portanto eu acredito perdão pastor há uma visão Ellen White foi confrontada com este assunto acerca do alto clamor da última chamada a um mundo presta a ser destruído e a expressão não consigo citar agora onde está o texto a expressão que o anjo lhe disse foi poucos muito poucos atenderão a chamada exatamente portanto eu acredito que aqueles que salvarão no tempo do fim são poucos porque há alguns que pensam que no tempo do fim e até não vou dizer o nome porque não interessa mas há um pregador até muito conceituado e eu aprecio atenção não ponho em causa a idoneidade dele como pessoa como pregador como evangelista mas neste aspecto não estou de acordo com ele neste e noutros ele também por exemplo numa interpretação de Daniel 11 diz que o rei do sul é o islamismo eu não concordo acho que o rei do sul é o ateísmo e todas as ideologias que derivam do ateísmo e ele diz que os 144 mil são digamos uma task force ele usa esta expressão portanto um grupo forte força da elite uma força da elite exatamente boa excelente tradução uma força da elite que vai pregar o evangelho no tempo do fim e como resultado da pregação dos 144 mil uma multidão de pessoas se converte eu não acredito nisso claramente não acredito ok portanto a grande multidão eu entendo como o autor desta lição que simboliza portanto o remédio de todas as épocas desde Adão até ao último portanto e que esse número conforme nós referimos na semana passada corresponde exatamente ao número dos anjos de Satanás e dos seus anjos que saíram dos céus e esse número de Satanás e dos seus anjos será preenchido essas vagas que Satanás deixou no céu serão preenchidos exatamente pela grande multidão que se encaixa nessas vagas nesse caso essa grande multidão juntar-se-ia na volta de Jesus que é quando ressuscitam os salvos de todos os séculos primeiro há a ressurreição parcial como nós sabemos e eu acredito na ressurreição parcial ressuscitam portanto todos aqueles que morreram com a sua fé na mensagem do terceiro anjo digamos de uma forma genérica os salvos pós 1844 pós 1844 exatamente mas depois vai haver a grande ressurreição geral que ressuscitam desde Abel que foi o primeiro a morrer até até digamos 1844 genericamente falando exatamente e portanto e juntam-se aos 144 mil que nunca passaram pela morte que nunca passaram pela morte exatamente por isso quando Helene White usa aquela expressão por exemplo os nossos irmãos reformistas dizem que eles acreditam que os 144 mil são aqueles que se salvam desde 1844 até terminar o tempo da graça também não concordo com esta interpretação e porquê? porque os 144 mil já agora há bocadinho eu dei o argumento Apocalipse 7 que é a resposta à pergunta com que termina o capítulo 6 quem é que pode subsistir a quando da vinda de Cristo só os 144 mil é que podem subsistir Apocalipse 14 versículos 1 a 5 onde fala dos 144 mil responde a Apocalipse 13 é verdade que Apocalipse 13 não termina com uma pergunta mas na mente de qualquer leitor digamos tem o mínimo de lógica de bom senso ele se pergunta mas com o dragão a fazer guerra contra o resto da sua semente conforme termina o capítulo 12 e como é que ele faz a guerra contra o remanescente usando os dois poderes mencionados em Apocalipse entre eles a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra portanto da mesma maneira é preciso saber quem é que vai resistir a esse ataque de Satanás que tenta controlar dois poderes contra o povo de Deus exatamente ou seja Satanás ali a partir eu vou ler o texto portanto em Apocalipse no capítulo 12 e no versículo 18 a minha versão tem um versículo 18 nem todas as versões tem este versículo diz e se pôs e se pôs quem e se pôs o dragão em pé sobre a areia do mar o que é que ele faz na areia do mar que é repara a areia está nas praias faz a divisória entre o mar e a terra então ele coloca-se nesse ponto estratégico porque a partir desse ponto estratégico ele pode dominar controlar quer a besta que vai emergir do mar quer a besta que vai emergir da terra e ele vai usar estas duas bestas para com elas lançar um ataque conjunto contra o povo de Deus então a pergunta natural que pode surgir no final da Apocalipse 13 é quem é que vai conseguir resistir a um ataque bruto com esta brutalidade enorme se ele controla o que está no mar e controla o que está na terra em princípio controla tudo controla tudo ou seja tem o poder mundial nas suas mãos e há o povo de Deus ali no meio quer dizer como é que o povo de Deus consegue subsistir é caso para fazer a mesma pergunta com que termina o capítulo 6 quem é que vai conseguir subsistir a um ataque brutal desses e até o capítulo 14 começa com a resposta e o capítulo 14 exatamente os primeiros 5 versículos começam com a resposta há um grupo que consegue resistir e subsistir são 64 até porque João pastor não dividiu os capítulos e os versículos ele redigiu tudo seguido o raciocínio está no seguimento do final do que temos como final do capítulo 13 ou seja naquilo que nós agora chamamos o capítulo 14 e os versículos 1 a 5 aparece como que para dar um alívio ao leitor e o leitor poder compreender apesar de um inimigo lançar um ataque brutal com dois poderes mundiais contra o povo de Deus mesmo assim há sobreviventes desse grande conflito e quem são esses sobreviventes precisamente os 144 mil então quando é que há necessidade de haver esses sobreviventes exatamente no final do grande conflito ora quando é que é o final do grande conflito estamos mesmo perto da segunda vinda de Cristo então outro argumento para além do argumento do contexto de Apocalipse 7 que coloca os 144 mil no tempo do fim então os 144 mil serão como diz aqui aliás eu aqui revejo-me claramente portanto naquilo que naquilo que o autor diz na lição de segunda-feira ele diz portanto o número 144 mil representa a totalidade do povo de Deus mas a totalidade do povo de Deus de quando? do tempo do fim todo Israel judeus e gentios estão preparados para o regresso de Cristo e que serão transladados sem ver a morte ao passo que a grande multidão é uma referência a todos os redimidos que sofreram pela sua fé ao longo dos séculos fazem os 144 mil parte da grande multidão? sim fazem porque são redimidos também mas nem todos da grande multidão são os 144 mil os 144 mil é a última geração e podemos aqui e podemos aqui falar mesmo da última geração portanto são os últimos às vezes hoje se falar e de uma forma quase a ridicularizar a Tuga chamada a Tuga a Teologia da Última Geração como se isso fosse uma coisa aberrante uma 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 heresia uma heresia não é heresia nenhuma a Bíblia fala da última geração mas não só fala da última geração como diz que a última geração será uma geração irrepreensível isto é o que a Bíblia diz imaculada imaculada então quem é que ousa pôr em causa o que é que a Bíblia diz? eu não ouço se alguém parece que há pessoas que ousam pôr isso em causa aliás eu simplesmente eu não consigo entender isso para mim é um absurdo como é que há gente que acredita nisso a Bíblia afirma que haverá uma última geração caracterizada por pessoas irrepreensíveis em que não há mácula não há dolo nas suas bocas como é que é possível que alguém diga o contrário do que a Bíblia diz? simplesmente não entendo não entendo pastor por vezes há demasiado tempo perdido e estou a usar propositalmente esta expressão a fazer o debate daquela pergunta que eu fiz há pouco se o número dos 144 mil é literal se é simbólico etc e o ano passado num encontro em que estávamos os dois eu ouvi o pastor a dizer algo muito interessante que é o quê? em vez de perdermos esse tempo a tentar perceber se é literal se é simbólico e o que é devíamos gastar as nossas energias a tentar fazer parte desse grupo exatamente e eu estou-me aqui a rever nesta citação de Ellen White que está na parte de sexta-feira que diz não é sua sua da parte de Deus não é sua vontade que eles os homens se metam em discussões acerca de questões que não os ajudam espiritualmente tais como que pessoas vão constituir os 144 mil ou seja estará lá este estará lá aquele estará lá o outro como é que vai ser como é que não vai ser isto aqueles que forem os eleitos de Deus onde sem dúvida saber em breve ou seja se está lá revelado Deus vai mostrar agora não é bom perder tempo com isso é bom é bom ocupar o nosso tempo em nos prepararmos para estar de pé se fizermos parte dos 144 mil e se chegar lá portanto se há questão que nós nunca poderemos saber sobre os 144 mil é quem fará parte desse grupo se no princípio dissemos que Deus é que conhece o caráter Deus é que faz o selamento e que nós nem nos apercebemos entramos aqui numa discussão que nunca mais tem solução nenhuma olha eu sinceramente eu vou ser muito franco e permito-me aqui abrir o meu coração completamente eu estou me borrifando quem é que faz parte dos 144 mil ou não assim falando assim há uma coisa que me preocupa é se eu farei parte ou não certo eu estou preocupado por mim agora em relação aos outros cada um cada um tem que pensar e avaliar por si agora quando eu falo isto e eu já falei isto várias vezes há sempre pessoas que reagem ah mas então você não está preocupado com os outros não eu estou preocupado com os outros na medida em que eu tenho uma responsabilidade para com eles como o gordador do irmão exatamente mas atenção eu não sou responsável por eles eu sou responsável para com eles estás a ver a diferença das proposições? eu não sou responsável por ninguém mas sou responsável por todos ou seja eu tenho uma responsabilidade minha pessoal para com todos mas eu não sou responsável pelos outros eu sou responsável por mim ou seja a sua responsabilidade leva a cuidar dos outros mas a responsabilidade dos outros não é a sua exatamente esse é o ponto talvez devêssemos passar mais tempo a pregar a mensagem da salvação a mensagem dos três anjos do que a discutir estes assuntos que tal como ela no Aita diz não é produtivo não vai resultar e depois os irmãos aborrecem-se uns com os outros não vale a pena e há coisas tão tão mais importantes para nós debatermos como o sábado os dez mandamentos as três mensagens angélicas que falaremos à frente e estas coisas Deus o revelará no seu tempo e eu gostaria de terminar Filipe se me permites dizendo algo às vezes mesmo falando de assuntos que são tão importantes e que estão revelados mesmo assim às vezes podemos falar desses assuntos de uma forma que não seja a mais correta eu nunca mais me esqueço de uma vez ouvi um pastor dizer ele era relativamente jovem e ouvi uma discussão entre dois teólogos e os dois estavam a falar sobre a perfeição crista então um tinha uns argumentos outro tinha outros argumentos que eram diferentes e eles tinham ali engalfinharam-se ali na discussão sobre a perfeição crista e eu fartei-me de rir até às lágrimas quando ele disse que a única coisa que reteve daquela discussão é que para ele descobriu que nem um nem outro eram perfeitos ou seja ou seja mesmo a falar de assuntos tão importantes como a perfeição crista pode-se ainda manifestar pelo nosso caráter pela forma como nós falamos e abordamos esses temas que afinal de contas nós ainda não somos perfeitos agora será que a perfeição não é possível? é possível e eu quero deixar isto bem claro e é possível como? é possível pela graça e pelo poder do Senhor ponto final ponto final isso é intocável isso é sagrado agora eu quero participar dessa perfeição cristã porque eu sei que está ao meu alcance pela graça e pelo poder do Senhor porque o Senhor o prometeu e porque o Senhor o disse porque ele o promete e porque ele o diz e eu não ponho em causa o que está escrito agora eu não vou clamar ou reivindicar que já atingi esse grau Deus me livra porque porque quando reclamar quer dizer que ainda não atingiu exatamente tiraste umas palavras da boca é isso mesmo pastor acho que esforcemos-nos para andar com o Senhor a cada dia e o Senhor nos ajudará a subir a escada cada vez mais vamos terminar com uma oração Senhor nosso Deus nós te agradecemos porque pudemos abrir a escritura e nos debruçarmos sobre estes assuntos tão complexos mas tão importantes para nós hoje é verdade que o Espírito do Senhor nos possa ajudar a percebê-los entendê-los bem como aqueles que assistem também para que nos possamos preparar cada vez melhor cada dia melhor para a brevidade e a proximidade da volta de Jesus Amém Senhor que o Espírito e o caráter de cada um de nós se possa transformar cada vez mais à semelhança do Senhor para que se chegarmos a esse dia em que não mais haverá mediador em que não mais haverá intercessor nós possamos ser achados sem mácula com vestidos brancos e de pé aguardando a volta de Jesus Amém Senhor Senhor abençoa cada um que está a ouvir para que possa confiar não na sua capacidade não no seu mérito porque não existe mas possa confiar naquilo que Jesus fez por cada um de nós Amém Senhor e que nos pode sem dúvida transformar a cada dia Amém que a benção do Senhor nos acompanhe ao longo do estudo desta lição e todas as outras que faltam que são tão importantes para o tempo em que vivemos nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Amém Amém Nós voltamos na próxima semana até mais Amém 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 Obrigado.